ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Depois de denúncia, mais dois foragidos da Raimundo Vidal Pessoa são recapturados. Em Manacapuru, famílias que vivem em área de risco na comunidade Terra Preta começam a ser retiradas do local. Zona Franca de Manaus completa 50 anos e busca tecnologia para fugir da crise. Carnaval, muita gente aproveita o dia nos balneários da rodovia Manuel Urbano. Em Parintins, carnavoi reúne mais de 20 mil pessoas. Em homenagem a Luiz Gonzaga, é tema do galo de Manaus nesta terça-feira. O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. Em Manacapuru, as famílias que moram em uma área de risco na comunidade Terra Preta começaram a ser retiradas do local. Na última sexta-feira, um deslizamento de terra matou uma criança e um idoso na área. Quatro pessoas sobreviveram, entre elas um menino que foi resgatado dos escombros. Era madrugada, o corpo de bombeiros ainda trabalhava. Buscava salvar uma criança soterrada. O resgate durou menos de 20 minutos. Tira a criança agora, irmão. Tenta tirar a criança. Não cava muito aí não, pode arriar. O menino de um ano e cinco meses foi resgatado com vida. O tenente Juliano ajudou o resgate. Ele conta que os bombeiros precisaram agir com muita calma. A gente não tinha visibilidade da criança. A criança tinha um certo soterramento total. E aí, quando nós conseguimos retirar a mãe, nós se deparamos com a criança. E aí, graças a Deus, uma intervenção rápida do Corpo de Bombeiros, nós conseguimos retirar essa criança com vida. O deslizamento aconteceu na noite da sexta-feira passada. Uma criança de sete anos e um idoso de 79 morreram. Foi tudo muito rápido. O barranco deslizou, destruiu a casa que ficava ali. Tudo veio parar aqui embaixo. E a criança foi resgatada exatamente nesse ponto. Três dias depois, os destroços ainda estão por aqui. O colchão onde o bebê resgatado dormia e pedaços de móveis e eletrodomésticos. As famílias já haviam sido avisadas do risco. Antigamente era uma serraria nesse local. E aí a composição deles se formou com pó de serragem e terra ao mesmo tempo. Então não tem uma solidificação. E aí com isso é uma terra todo tempo estável. Mesmo assim, várias casas foram construídas na área, que voltou a ser interditada pela Defesa Civil e a Cruz Vermelha. É uma área alagadiça, como vocês podem observar, onde existe mais encostas nesse local. Onde houve um deslizamento de encostas, só tem as três casas. Três casas foram atingidas pelo barranco. Uma delas tombou e uma escada tenta evitar que desabe de uma vez. Pelo menos 15 casas dessa área correm risco de serem atingidas pelo barranco. Uma delas é a da dona Maria, que diz não ter onde morar. Eu tenho minha família, eu tenho que sustentar, eu não tenho emprego, não tenho salário, não tenho nada. E eu preciso, né? Seu Valdemar diz que já nem consegue dormir direito. Todo mundo com medo aí também. Tudo olhando aí. Rapaz, será que vai chover? Se for, nós vamos correr para lá. É todo tempo assim. Hoje a prefeitura do município começou a retirar as famílias do local. Algumas vão morar de aluguel. Nós já fizemos o levantamento social de todas as famílias, estamos no trabalho de convencimento para elas deixarem as casas, já estamos com tudo pronto para alojá-los no aluguel social, já fizemos todo esse levantamento. Seu Francisco acompanhou a mudança dele nesta terça-feira. Parecia triste. Morou aqui mais de cinco anos, mas não se arrepende da decisão de sair do local. A gente ficou muito exemplado do que aconteceu ali, né? E isso aí, nós temos medo de ficar aqui e acontecer também de novo, né? Melhor se mudar, né? Sim, sim, é melhor. Mas antes para venir, né? Antes de que depois, de que acontecer, não tem mais jeito, né? A área fica às margens do Rio Solimões. A maioria dos moradores trabalha com pesca. Quem ainda não se mudou, pensa em morar em flutuantes. A preocupação é grande aqui porque é época de chuvas na região. Neste feriado de carnaval, a movimentação foi pequena no porto da Ceasa e também na Barreira. No porto da Ceasa, a fila para pegar a balsa e atravessar o rio era pequena. Raimundo mora em Manaquiri. Passou o feriado em Manaus e já estava voltando para casa. Viemos ajustar algumas coisas aqui, né? Aproveitar a folga lá no município e viemos também aproveitar um pouquinho, né? Mas é com a família e estamos retornando agora. Charles é aqui de Manaus mesmo, mas ele quis é fugir da correria da cidade e foi para um sítio do outro lado do rio. O banho que a gente gosta estava fechado ontem, anteontem, no caso foi em outro. E aí a gente vai inventando, né? Quase das crianças também. E teve gente que, em vez de atravessar o rio, preferiu pegar a estrada. A gente vai dar uma volta, vai até Figueiredo e depois a gente volta. Paulo também não é daqui. Ele mora em Boa Vista, mas aproveitou bem os dias de folga aqui em Manaus. Aproveitamos para conhecer melhor ainda a cidade e passear mesmo com a família, curtir, né? Segundo a Polícia Militar, cerca de 2.500 veículos passaram pela barreira nesta terça-feira. É, mas na ponte Rio Negro a movimentação foi maior. Muita gente pegou a estrada em direção aos balneários da rodovia Manuel Urbano. Passando a ponte Rio Negro já se via movimento. Quem fica às margens da rodovia vem pescar. Peixe tem. E outra coisa, carnaval, para gente que não gosta... Melhor para passeio, né? Com certeza. Mas muita gente seguiu viagem. Mesmo com pancadas de chuva, algumas famílias escolheram os balneários da AM 070 para aproveitar o feriado. Ultimamente tem que parar de beber por causa dos acidentes, muito buraco, né? Se der uma recapeada na pista, fica bom. Quem chega vem em busca de tranquilidade e banho de rio. A gente passa a semana trabalhando, aí no final de semana tem que aproveitar um pouco, né? E aqui no repolho é muito bom, o ambiente é bom, é tranquilo, é familiar. Dá para comer e voltar satisfeito, né? Sim, com certeza. No Miriti, no quilômetro 77, um passeio de boia ou almoço regional atrai visitantes. Apesar do feriadão, seu repolho diz que o movimento está bem abaixo do esperado. Por isso tem evitado estocar peixe. Sempre comprando o necessário, né? Para não ter o estoque, porque o povo quer um peixe mais novo. O movimento em balneários de Iranduba e Manacapuru costuma aumentar durante a cheia. E o nível do rio Miriti deve continuar subindo. Em instantes, mais dois foragidos da Raimundo Vidal Pessoa são recapturados. E carna boia arrasta mais de 20 mil pessoas lá em Parintim, já já. E aí